Você está preparando aquele almoço delicioso e terminou o gás de cozinha? Não tem problema, pega o telefone e liga para a Dura Master, porque a Dura Master é a representante exclusiva da Super Gas Brás, líder mundial no segmento de gás de cozinha. A Dura Master é uma empresa do grupo DuraGás e oferece a você o botijão dourado da Super Gas Brás, o melhor gás de cozinha. Vale a pena, durante o mês de dezembro tem a promoção Ligou Ganhou, você vai ligar para o telefone da Dura Master, vai pedir o seu botijão dourado da Super Gas Brás, do melhor gás de cozinha e vai receber no conforto da sua casa, no conforto da sua empresa, o botijão dourado com desconto. Isto mesmo, você liga, pede o botijão dourado da Super Gas Brás para a Dura Master, leva o botijão e ainda ganha desconto. Quem retirar o botijão dourado aos sábados na portaria da Dura Master, ganha um desconto especial, não dá para perder. Mês de dezembro é especial para a Dura Master e durante todo o mês de dezembro, você ganha um desconto fantástico, tanto na portaria quanto pelo telefone. Ligue para o número 3202-6833 ou também peça o seu botijão dourado, através do WhatsApp 988-745-978, porque só a Dura Master tem para você o melhor gás de cozinha. Vem para cá!